Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia de gravar vídeo pra vocês, dia de fazer hidratação no meu cabelo, que ele tá precisando, ó, a bichinha tá até duro. Mas eu estou sem ideia nenhuma, então eu tive uma ideia muito legal, uma forma de vocês escolherem a minha hidratação de hoje. Porque não é todo dia que a gente tem uma hidratação, gente, pra fazer no cabelo, uma ideia legal, sabe? Então eu lancei as enquetes lá no Insta, pra vocês me ajudarem a escolher a hidratação de hoje. Hoje, fiz batalha de todos os ingredientes que eu tenho aqui em casa, ó, estão todos ali. E fiz batalha do shampoo e da máscara também, gente. Então antes de começar a receitinha, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Ative as notificações lá naquele sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também me siga lá no Instagram, que é lá que eu posto tudo, gente. Até essa enquete foi feita lá pelo Insta. Então agora eu vou só conferir o resultado do shampoo, já vou lavar meu cabelo e volto aqui mostrar pra vocês cada ingrediente e a gente vai fazendo a misturinha juntas, tá bom? Bora lá começar? Então, gente, eu vou lavar meu cabelo com shampoo, como eu sempre faço. Vou olhar aqui no Stories. Eu mostrei dois shampoos pra vocês lá no Stories. Eu mostrei esse aqui, ó, da Boaz, que é muito bom. Ele tem 500ml, muito gostoso, deixa o cabelo bem soltinho, bem cheiroso, sabe? E ele tem esse pumpzinho aqui que é bem fácil de usar, eu gosto muito dele, uso bastante. E eu fiz resenha dele lá no blog, tá? Que no canal ainda não fiz. E também tem o da Knut, que é muito bom também, muito cheiroso, deixa o cabelo soltinho, é muito bom. Então, mesmo sendo pra cabelos coloridos, eu posso usar no meu cabelo que é natural, que ele realça a cor do cabelo, sabe? Então esses foram os dois shampoos que eu mostrei pra vocês. Vamos ver qual vocês escolheram. A enquete do shampoo, gente, deu 60% pra eu usar o Boaz e 40% o Knut. Então eu vou usar o Boaz, tá bom? Vou lá lavar o cabelo e a gente já volta aqui fazer a misturinha juntas. Então, gente, vamos começar a misturinha, vamos ver qual hidratação caseira vocês criaram aqui, vamos lá. Estou com os ingredientes aqui na minha frente e eu tenho que correr, porque senão meu cabelo vai secar aqui na toalha e vai ficar duro. E daí não vai dar certo a hidratação, né? Como vocês já sabem. Vamos ver o primeiro ingrediente, qual que foi. Eu perguntei pra vocês se vocês queriam maionese ou babosa. 69% escolheram babosa, gente. Eu amo babosa. Então vamos lá, vou ter que abrir a folhinha dela aqui, colocar no pratinho. Vocês já cansaram de ver isso aqui no canal, né? Eu tenho que tirar o gelzinho de dentro da folha. Então eu vou tirar a capinha aqui e vou raspar com a colher esse gelzinho aqui dentro, gente. Já vou colocar aqui dentro do meu potinho de hidratação. Pronto, gente. Fiz uma meleca aqui na minha mão, deixa eu limpar. Agora vamos para o próximo ingrediente. Eu perguntei se vocês queriam glicerina líquida bidestilada ou óleo de coco. E o resultado foi 66% óleo de coco, gente. E agora lascou, porque aqui em Curitiba é frio, né? Ele tá durinho. Eu vou ter que ir lá, dar uma derretida e já volto. Voltei com óleo de coco. E agora vamos ver o próximo ingrediente que vocês escolheram. Vamos ver o que vai dar, gente, nessa hidratação. Eu tô super curiosa. Será que vai dar certo? Responda aí embaixo se você escolheria a glicerina ao invés do óleo de coco, tá? Eu quero saber. A próxima enquete foi se vocês queriam Bepantol ou Iamasterol. Gente, o Bepantol é muito bom para o cabelo. O Iamasterol também, então, né? Gerou a dúvida. Bepantol ou Iamasterol? Esse aqui é outra marca, Bepantrix. Mas com o mesmo princípio ativo, né? Que é o Dexpanthenol. E vamos ver o que aconteceu aqui. Bepantol, 46%. Iamasterol, 54%. Gente, olha só. Então, vamos usar o Iamasterol. Ó, me surpreendi agora, gente. Achei que o Bepantol ia ganhar. E o Bepantol tá mais caro, né? Também, né? Vamos lá. Próximo ingrediente. Qual vocês escolheram? Soro fisiológico ou óleo vegetal semente de uva, gente? 70% escolheu soro fisiológico. Gente, chocada com esse resultado agora. Não esperava. Eu achei que vocês iam escolher o óleo vegetal. Mas eu acho que por já ter o óleo de coco, vocês escolheram o soro fisiológico. Vou deixar separadinho aqui e tirar os ingredientes que vocês não querem. E agora vamos ver qual máscara vocês escolheram. Coloquei a Vita Seiva, né? Essa marca aqui. A manteiguinha, né? Da Vita Seiva. Ou se vocês queriam a Max Repar da Mr. Hair, que também é muito bom. As duas dão efeito de esmaia-cabelo. As duas hidratam super o cabelo. Essa manteiguinha deixa o cheiro de coco no cabelo. E essa Max Repar, ela é mais cheirosinha assim, sabe? E por mais que ela seja de reparação, ela não deixa o cabelo duro. Dá um efeito de esmaia-fio mesmo. Vamos ver quem ganhou. A manteiguinha ganhou a 66%, gente. Então eu vou usar a manteiguinha que vocês escolheram. E agora vamos misturar os ingredientes e ver o que vai dar nessa mistura, gente. Então o gelzinho da babosa já está aqui, né? No nosso potinho. Então a gente vai adicionar o óleo de coco. Eu coloquei como se fosse assim, meia colher, tá? Meia colher. Vou colocar um pouquinho do soro fisiológico. Colocar algumas gotinhas. Ele hidrata muito o cabelo. Eu acho que essa misturinha vai ficar meio líquida, gente. Mas vamos ver o que vai dar. Vou colocar um pouquinho de Yamasterol. E vou colocar, ó. Ficou assim, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho da máscara. Pra dar uma consistência e ficar mais fácil de aplicar. Essa máscara também não é muito concentrada. Será que vai dar certo, gente? Ó, acho que agora vai rolar, hein? Ficou assim a misturinha. Agora eu vou aplicar no cabelo. Vamos lá ver se vai dar certo. Ficou assim, gente. E aí, Júlia? Como que ficou o resultado? Deixa eu contar pra vocês. Gente, eu achei que o cabelo ficou bem soltinho. Bem hidratado. Bem gostoso, assim. Sabe? Bem macio. Ficou cheiroso também. E o que que eu mudaria? Da próxima vez que eu fizer, eu vou usar um pouquinho menos de óleo de coco. Porque eu coloquei demais. Mas geralmente eu coloco uma colherzinha de chá e eu acabei colocando demais ali na mistura. E também esmague melhor a babosa. Porque ficou uns carocinhos assim no meu cabelo que saiu na hora do banho, sabe? Não tem problema. Mas a misturinha ficou tipo uma moeba, assim, sabe? E se você esmagar melhor a babosa, vai ficar melhor de aplicar. E se você reduzir o óleo de coco, o cabelo vai ficar mais soltinho, assim, sabe? Mais sedoso. Então é isso, gente. Mas vocês arrasaram na hidratação. Muito obrigada. Façam em casa que vocês também vão amar, porque é muito boa. E comenta aqui embaixo se você mudaria algum ingrediente nessa hidratação. E se você já usa algum desses ingredientes que eu quero saber, tá bom? Então é isso. Me maquia aqui, gente, pra ficar um pouco mais bonitinha, né? Que tava muito pálida nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu amei gravar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!